Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira dia 24 e nós vamos como verdadeiros filhos e filhas de Deus sermos agora iluminados pelo Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e Ele como de costume as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam. Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu o homem e não os separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O homem foi feito para ter uma mulher e a mulher para ter um homem. E um homem só se torna verdadeiramente um homem com uma mulher, assim uma mulher se torna realmente uma mulher com um homem. Um foi feito para o outro, para se tornarem uma só carne. Dois que pelo amor mútuo se tornam um só. Nos mesmos desejos, pensamentos, sentimentos, mesmo muitas vezes diversos, cada um tem às vezes uma personalidade, um jeito de encarar, de sentir, de se expressar, mas estão unidos. A unidade não está em desejar a mesma coisa, ou fazer do mesmo jeito, ou se pronunciar, ou se revelar, ou acolher da mesma forma, mas está em eu aceitar o outro, assim como eu sou aceito por Deus, do meu jeito. Porém, o meu jeito, ele deve ser moldado para que, não importa como eu faça as coisas, seja para o bem do próximo. É isso que Jesus vem nos ensinar. Quanto ao matrimônio, Jesus, ele vem nos ensinar que um homem não deve se divorciar da sua mulher. Quando um casamento, ele é legítimo, quando realmente ali aconteceu o sacramento, estavam conscientes das suas responsabilidades mútuas, só Deus para poder fazer com que este matrimônio, ele chegue ao seu fim com a morte de um dos cônjuges ou de ambos. Muitas vezes o homem foi desobediente, não escutou a Deus e por amor ao ser humano, Deus permitiu, o Senhor permitiu que Moisés, ele desse uma carta de divórcio para que a mulher não ficasse escrava de uma situação a qual já tinha sido abandonada pelo seu marido. Para que ela pudesse casar de novo, para que ela pudesse encontrar o seu marido, o seu José, como costumamos dizer. E hoje nós temos a nulidade matrimonial, porque muitas vezes as pessoas, ao receberem o sacramento do matrimônio, não estavam plenamente conscientes ou preparadas para fazerem isto. E só a igreja, através da oração e do discernimento, para poder interpretar e dar um parecer sobre se o matrimônio, quando há algum tipo de divórcio, ele foi legítimo ou não. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine. Porque o homem foi feito para uma mulher e uma mulher para um homem. E quando essa união acontece e é legítima, nem o homem e nem a situação, seja ela qual for, a não ser a morte, poderá dar fim a este sacramento que é tão importante para a edificação do ser humano. A família é a igreja doméstica, onde é formado o novo homem, o ser humano, para ser um verdadeiro cristão, um cidadão, que seja a imagem e semelhança de Deus para esta humanidade que já não confia mais em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.